Olá, seja bem-vindo! Para quem não me conhece, sou o WJP e hoje vou estar mostrando para vocês o presente que eu recebi aqui no canal lá para vocês verem vamos lá, vou mostrar para vocês, roda a vinheta! Vamos lá então abrir o nosso presente aqui vou estar abrindo com vocês aqui, mas o que será que é? O que será que deve ser esse daqui? Vamos lá, vamos abrir lá não está me cortando nem água abrir aqui, presente, primeiro presente do canal recebi aí de um inscrito vamos lá vamos lá eita vou mostrar para vocês vamos lá caramba, você é grande hein opa, tem uma cartinha aqui, vamos ler a cartinha vamos ler a cartinha primeiro aqui olá WJP, tudo bem? gosto muito dos seus vídeos assisti seu vídeo da reforma do trailer comprei esse presente para você, espero que goste um abraço, Deus abençoe e tenha muito sucesso no seu canal a reforma do trailer e aí produção, o que vocês acham que é aí? o que você acha que é WJP? uma luminária luminária? vamos ver então, vamos abrir o que que é hein a reforma do trailer, assisti o meu vídeo obrigado vamos abrir aqui rapaz agora vai reformar o trailer mesmo hein eita olha isso aí ó quero ver agora se eu não pinto o trailer dessa vez a reforma vai em diante agora hein olha isso pessoal olha que presentão primeiro presente aqui no canal que eu estou ganhando aqui olha para vocês aí ó olha que coisa chique uma pistola de pintura elétrica de 500 watts show de bola pessoal show de bola mesmo olha isso aí ó vou abrir aqui que eu vou mostrar para vocês show de bola aqui ó produção, olha lá vamos abrir aqui vou colocar um dosador isso aqui é um dosador ó para tinta para saber se a tinta está no ponto de pintura ou não vai colocar aqui dentro vou explicar certinho vou fazer um vídeo é fazendo lá pintura utilizando ele aqui ó a mangueira de ar se a mangueira vai dar uma olhada aqui no manual não vê a máquina a criança aí ó é chica lá mais alguma coisa que aí que chique pessoal e que bonito em agora sim agora vai ó e vira devolve com regulagem e a regulagem olha a razão de tinta se regula mais ou menos aqui na frente aqui também tem a regulagem também vertical e horizontal, pode fechar essa abinha aqui também, ó, se fechar aqui o foco fica, a tinta fica mais fechada, mas eu vou estar fazendo um vídeo, pintando, mostrando certinho. Quantos ml? 700 ml, ó, de tinta que cabe, 700 ml. A mangueira aqui, ó, 1,80m, um tamanho razoável, tá ótimo. Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó, ela é 127, né, 127, 500 watts de potência, o potinho aqui são 700 ml de tinta, ó, o peso, ó, é um quilo, um quilo 700, ó, é levinho. E também tem, ó, uma alça, a gente pode pôr aqui do lado, ó. Show de bola, gostei do produto, viu? Eu vou estar fazendo um vídeo explicando certinho lá fora no meu trailer, pintando, que eu vou, ainda não, não terminei de pintar ainda, então eu vou estar utilizando isso aqui, pra mostrar pra vocês. Vou estar ligando aqui pra vocês agora aqui, ó, vai fazer um pouco de barulho agora, vamos lá, vamos ver. Tá montando aqui, a montagem é muito fácil, ó, fácil demais a montagem, só encaixar aqui, ó, vamos aqui na pistola aqui do golf, aí, ó, fácil demais a montagem, ó, montagem muito fácil, vou dar ligando aqui de novo aqui, rapaz, esse aqui vai ser top pra pintar o trailer, gostei gostei do presente, presentão mesmo é isso aí pessoal, se gostou do vídeo compartilha, se inscreva no canal, não deixa de se inscrever no canal vamos fazer esse canal crescer curte aí, deixa uma curtida aí pra nós, deixa um like aí pra ajudar o canal aí, vamos crescer junto aí eu vou tá gravando aí o novo vídeo aí na prática, mostrando pra vocês como funciona certinho vou tá pintando meu trilho lá, meu trilho vai ficar zero vou tá mostrando pra vocês também aí ó valeu Deus, abençoe vocês fica com a gente aí um abraço, tchau tchau oh, é oh, é oh, é o negócio é bom, é forte mesmo, olha lá, olha lá, o que é bom mesmo, olha lá, eu até estou passando a barra para tirar o pó, valeu pessoal, até a próxima, tchau tchau